Investidores, a ETH está sendo cotada a 1.896 dólares nesse momento, ela segue aqui formando fundos ascendentes, desde aquela mínima que ela deixou na casa dos 800 dólares, essa mínima aqui pelo gráfico da Coinbase, está aqui nos 881 dólares e desde então todas as mínimas desde lá de junho de 2022 tem sido ascendentes, então aqui um contexto interessante para a ETH que desconfigura aquela tendência de baixa que ela tinha formado desde o seu topo histórico, o fato é que por mais que ela esteja formando esses fundos ascendentes ela não está conseguindo romper essa região de resistência aqui, vou até usar uma outra ilustração aqui que vai mostrar de uma maneira até mais clara, mas a gente tem uma resistência dentro dessa faixa de preço aqui entre 1.700 e 2.000 dólares que ela não está conseguindo romper, essa região foi também uma resistência nessa oportunidade, nessa aqui e aí depois se converteu em um suporte, 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 suporte mais uma vez, mais um suporte até que ela fez o rompimento para baixo e aí desde a mínima que ela deixou ela está tentando romper essa região aqui ó, fazendo testes consecutivos, mas ela não consegue se consolidar acima dos 2.000 dólares, certo? Eu considero até que é importante para a ETH ela se manter aqui acima dos 1.700 dólares, né? Importante que ela não faça o rompimento dessa linha de tendência de baixa, dessa linha de tendência de alta aqui, tá? Essa reta de suporte diagonal ascendente, a gente viu que no último dia 15 de junho ela formou mais um fundinho aqui, mais uma base de preço dentro dessa região, então importante, né? Para quem está comprado e tem uma expectativa aí de ver a ETH se projetando para cima é que ela de fato não faça o rompimento aqui então dessa região dos 1.580 dólares, a gente pode colocar, que também tem uma confluência com esse fundinho, essa base de preço que ela formou aqui no último dia 15, tá? Eu acredito que se ela conseguir se projetar acima desses 2.000 dólares, a gente vê que ela tem um topo que foi deixado dentro desse nível, mais uma formação de topo, mais um topinho aqui, então desde que ela foi lá formar a mínima do ciclo corretivo ela já não está mais conseguindo ter força para romper e se consolidar acima dos 2.000 dólares. Então, se de repente ela conseguir em um novo teste romper, eu acredito que ela vai lá buscar a casa dos 2.500 dólares, tá? Se ela vai romper os 2.500 dólares e sair se projetando para cima assim, tipo fazer um movimento assim e ir lá testar topo histórico, ou região de topo histórico, isso já é uma outra história, tá, investidores? A gente precisa analisar o ativo a cada semana e ver como é que vai estar o cenário de mercado, né? E o que o gráfico vai nos mostrar, com que força ela pode atingir, né? Aquele nível. Então a gente precisa ter um pouco de calma, ter que investir com paciência e esperar também o mercado concretizar os movimentos para a gente ir fazendo as leituras, tá? Mas se o cenário macro não se... se a gente não tiver uma mudança de perspectiva no cenário macro, com juros se elevando nas principais economias do mundo, com grandes economias entrando em recessão, como a Alemanha já entrou em recessão, existe a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão também, estão desacelerando, tudo isso vai reduzindo o apetite ao risco dos investidores, né? Principalmente aí os institucionais, que tem sido importante para as criptomoedas nos últimos anos, e aí isso vai obviamente enfraquecendo aqui os movimentos, né? Então por isso que a gente precisa ver se de repente ela alcançar esses 2.500 dólares aqui, com que força ela vai chegar e qual que vai ser o momento de mercado, né? O ponto é que a região chave para esse momento aqui é não perder então esse fundinho que ela formou ali nos 1.580 dólares, certo? A gente até tem uma formação aqui, que é bem interessante, né? Que é uma espécie de um triângulo ascendente, tá vendo? Desenho de um triângulo, que é uma figura técnica de alta, né? Porém a gente tá vendo que ela não tá conseguindo se consolidar ainda acima, né? Dessa formação do triângulo, ela rompeu pra cima, agora corrigiu em cima da base superior aqui do nosso triângulo, vamos ver se ela vai ter força para romper os 2.000 dólares agora, que pode então fazer com aquela busca aqueles 2.500, acho que vai ser difícil chegar rompendo os 2.500, a gente tem topo nessa região, a gente tem uma formação de fundo aqui, formação de fundo, fundos também que foram formados exatamente aqui nesses 2.500 dólares, então a gente mantém aí essas perspectivas nesse cenário olhando mais pra cima aqui na ETH, né? Eu tenho aqui um outro gráfico da ETH, em que a gente tem as regiões de suporte e resistência que são mais relevantes aí ao preço, e a gente vê que se de repente ela perde aquela região dos 1.580 que a gente tá falando, que conversa com esse fundo que ela formou, essa base de preço aqui, o mais provável é que ela venha buscar essa região aqui embaixo, né? Ou também essa região dessas duas paralelas aqui. E essa análise a gente faz, a gente infere que ela pode vir buscar esses níveis muito baseado aqui, tanto, claro, na movimentação do preço, no desenho que o gráfico vai formando aqui no chart, mas também no volume financeiro que ela vai distribuindo em cada faixa de preço, e a gente vê que a gente tem um pico de volume exatamente aqui, entre essas duas paralelas, o ponto de controle, inclusive do nosso indicador de perfil de volume por faixa de preço, tá aqui na faixa dos 1.200 dólares, né? Então perder esse fundo aqui pode representar uma queda importante com ela voltando a retestar essa região aqui próxima dos 1.200, né? Essa região dos 1.200 tem uma confluência? Não, acho que não, a mínima do ciclo corretivo foi aqui em 1.800, tem sim, a máxima do ciclo corretivo de 2017 foi justamente nessa formação aqui dos 2.200 dólares, tá vendo? Por isso que é difícil pra Ethereum, tá difícil pra ela perder essa região aqui, tá vendo? Esse aqui é o topo do último ciclo, então quando ela atinge esses níveis de preço, o mercado dispara aqui diversas ordens de compra, há muito interesse de compra pela ETH nessas faixas de preço, então o mercado tem conseguido defender bem essa região, contudo, havendo aí uma pressão vendedora um pouco mais importante ou relevante pro mercado, esses níveis ainda podem ser retestados, tá? Não dá pra falar em ciclo de alta ainda não, né? Mas se de repente ela se projeta pra baixo aqui, né? Vamos supor num cenário pessimista que ela se projeta pra baixo e aí a gente tem uma nova defesa do mercado, aí sim a gente pode considerar que ela entrou em um cenário claríssimo de acumulação, né? Aquela acumulação que precede o ciclo de alta, como a gente que já tá no mercado há mais tempo já vivenciou e eu acredito que isso vai se repetir nesse ciclo, tá? Eu não acho que o mercado vai sair de uma tendência de baixa pra uma tendência de alta, eu acho que a gente vai sair da tendência de baixa, como a gente teve aqui, certo? Sai dessa tendência de baixa pra uma tendência lateralizada, pra depois a gente ver o mercado lá pro ano que vem, talvez segundo semestre do ano que vem, a gente vê de fato o mercado explodindo, indo buscar aqueles níveis que eu acho que na Ethereum vão passar lá dos 10 mil dólares, né? Então a gente vê que a gente vai ter uma oportunidade aí de fazer um bom dinheiro com os tokens da ETH. Investidores, eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final da análise, vou pedir pra você não esquecer de deixar o like aí pra fortalecer o canal, com isso você mostra pro YouTube que o vídeo é legal, que mais pessoas vão gostar, você ajuda os canais do YouTube a crescerem quando você deixa o seu like, tá? Não custa nada, não machuca, então curtir o vídeo, deixa o like aí e se inscreve também se você for novo pra você continuar acompanhando as atualizações da ETH e de todas as outras criptos e outros ativos também do mercado de capitais que a gente compartilha por aqui as análises, certo? Um forte abraço e até a próxima. Investidores, eu quero convidar vocês a baixar o ebook O Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Com esse book você vai aprender tudo o que você precisa pra ter sucesso investindo nesse mercado e ele vai ajudar não só os investidores iniciantes como também os mais experientes. Espero que vocês gostem, um forte abraço e até a próxima.